Eu tava rodando o Twitter, muito ansioso pro jogo de hoje, e eu vi uma movimentação muito legal da torcida do Atlético compartilhando um vídeo que o Atlético postou com alguns lances de 2005, daquela semifinal contra os Chivas e eram vários torcedores contando, ah, em 2005 eu tinha tal ano, em 2005 eu tava na casa do meu pai Enfim, relembrando onde estavam naquela semifinal, como foi toda aquela vibração de ver o Atlético em outra fase, em outro momento chegar numa final de Libertadores depois de passar por essa semifinal 17 anos depois, o clube cresceu muito, 17 anos depois, o clube acho que amadureceu de maneira muito sólida sabe, é um Atlético que eu acho que chega de maneira completamente diferente nessa decisão de Libertadores ou pelo menos nessa semifinal de Libertadores, né, que decisão remete muito ao final mas não deixa de ser um jogo extremamente decisivo e eu fico pensando, assim, esse 30 de agosto de 2022, assim como o dia 6 de setembro, se eu não me engano são as datas dessas duas semifinais contra o Palmeiras, vão ser dias inesquecíveis vão ser dias inesquecíveis daqui a 17, 34, 34, 51 talvez a gente vai lembrar onde a gente tava quando o Atlético chegou pela segunda vez na semifinal da Copa Libertadores óbvio, é uma responsabilidade dos jogadores, é uma responsabilidade da comissão técnica é uma responsabilidade do clube atlético paranaense fazer que esses dias, esses momentos, esses jogos eles sejam lembrados pra sempre como jogos históricos do clube como noites históricas, assim como várias outras vão ser lembradas que o Atlético ele disputou recentemente, né de 2016 pra cá, principalmente onde eu considero que o clube, ele realmente se consolidou como uma uma grande força do futebol brasileiro mas esse confronto contra o Palmeiras, eu acho que ele é maior óbvio que os títulos fazem com que, assim, o jogo contra o Júnior o jogo contra o Inter, o jogo contra o próprio Bragantino sejam os maiores jogos da história do clube atlético paranaense junto ao jogo do São Caetano que muitos consideram o maior título até aqui mas se você pegar em ranking ali pensar de maneira mais lógica levar em consideração que a Libertadores é o maior torneio da América do Sul quando o assunto é futebol porra, velho é um dos jogos mais importantes da história do clube atlético paranaense é um dos jogos mais importantes da história do clube atlético paranaense olha o privilégio que a gente vai ter de viver isso e muitos estão vivendo pela segunda vez e, pô, 17 anos demorou demais, gente 17 anos demorou demais não era pra atlético ter ficado nesse intervalo todo sem disputar uma semifinal de Copa Libertadores com certeza a próxima vai ser no intervalo menor e se essa semifinal não tiver um resultado, um desfecho positivo pra gente o que pode acontecer em algum momento vai ter em algum momento vai ter mas sabe quando vai ter? quando virá a rotina e é o grande desafio do Atlético o Atlético já conseguiu superar uma barreira imensa nesse momento o Atlético conseguiu superar uma barreira imensa ah, tinha qual essa barreira que o Atlético superou as oitavas de final? era uma barreira histórica o Atlético vinha de 2014 2017 2019 2020 quatro edições de Copa Libertadores pra um clube que disputou não tantas vezes é um número muito considerável batendo nessa trave batendo nessa barreira e essa temporada de uma maneira muito emocionante o clube foi lá e conseguiu superar essa barreira então eu acho que a missão dessa temporada de alguma forma ela já foi alcançada mas é o que eu bato na tecla com vocês o Atlético não é um time que se contenta fácil o Atlético não é um time que se contenta com pouco e seria até engraçado seria até irônico dois anos antes do centenário o Petralha conseguiu entregar a maior promessa dele que é tá ali no Mundial que é chegar ao Mundial óbvio que o Petralha sonha com um título mundial que talvez fique um pouco difícil a Libertadores já vai já vai ser é uma conquista caso aconteça pô completamente difícil acho que a palavra não tem muito o que fugir não tem muito o que elaborar o discurso a Libertadores ela é difícil mas por isso que eu acho que no final das contas ela é tão gostosa ela é tão saborosa a Libertadores acho que é o sonho de muitos aqui que estão vendo esse vídeo talvez de todos ver o Atlético Campeão é um sonho da minha vida ver um Atlético Campeão da Libertadores é um sonho da minha vida e eu quero lembrar pra sempre do momento que isso for acontecer e eu quero lembrar pra sempre também dessas semifinais independente do que aconteça quero lembrar dessa campanha que tiveram momentos baixos os primeiros jogos foram assim desesperadores o empate contra o Caracas a vitória curta contra o The Strong chegou aliada contra o The Strong a derrota contra o Libertar mas a capacidade de reagir desse grupo ela precisa ser destacada a capacidade de buscar força onde não se imaginava que o Atlético tinha precisa ser destacada um grupo jovem um grupo de várias histórias um grupo de vários sonhos se o Atlético instituição sonha com a Libertadores se o Atlético de mais de 90 anos sonha com a Libertadores imagina um um Bento de 22, 23 imagina um Abner de 22, 23 um Kelvin de 21, 22 um Canobi um Coelho um Gumoura todos jogadores muito jovens um Vitor Roque de 17 exatamente a diferença entre as duas semifinais que o Atlético jogou é o jogo mais importante da carreira de talvez 99% do grupo do Atlético sabe Tiago Heleno já jogou uma final de Libertadores Fernandinho também tem uma história muito rica no futebol o próprio Marlos que ainda está no elenco é um cara que tem uma história muito rica no futebol também mas o restante então assim eu fico pensando como esses jogadores dormiram eu fico pensando como esses jogadores vão acordar como esses jogadores vão tomar café da manhã dia de hoje vai ser diferente dia 6 vai ser diferente vai ser o momento que esses caras eles sempre sonharam quando eles estavam no terrão quando eles estavam nas peneiras quando eles estavam lutando pelos sonhos deles e eles já alcançaram como o Atlético também já alcançou vários sonhos mas por que parar por aqui você pode continuar conquistando você pode continuar indo atrás e nesse momento assim óbvio que a gente fica preocupado se o Roque vai ser titular se vão ser 3 zagueiros se vão ser 3 volantes são situações que elas compõem o caminho para o Atlético chegar até esse sonho até essa obsessão como a gente falou mais cedo mas porém todavia no final das contas o que importa é a camiseta do Atlético no final das contas o que importa é o sonho de ser cada vez maior o sonho de calar a boca de tanta gente que faz questão de menosprezar esse clube faz questão de menosprezar o futebol do Paraná o estado do Paraná que é um estado tão rico de história um estado tão com uma bagagem cultural tão significativa um lugar tão que vai na contramão do país em relação a qualidade de vida em vários outros pontos é muito grande o jogo hoje é muito grande eu não olho para o Palmeiras como eu olho para o Flamengo que é o inimigo eu olho para o Palmeiras como um rival eu olho para o Palmeiras como um clube que eu que eu admiro quero ver o Atlético se inspirando em vários pontos mas assim o Palmeiras que me perdoe a Bel Ferreira que é um cara que eu admiro muito no futebol que me perdoe mas o Atlético ele vai ter que fazer o possível e o impossível para passar e eu acredito piamente que o clube ele pode passar eu acredito cegamente que esses jogadores tem condição de disputar sim uma final de Copa Libertadores e vai ser ainda muito mais bonito chegar nessa final eliminando o bicampeão o atual bicampeão então assim é Coelho Canóbio Terães Pablo Vitor Roque Fernandinho Hugo Moura Abner Bento Pedro Henrique Tiago Heleno histórias diferentes futuros que certamente serão diferentes famílias diferentes bagagens diferentes sonhos diferentes mas no futuro assim como eu Tiago Pereira Marquezine assim como você assim como cada um dos 17 mil inscritos que estão nesse canal daqui a 5, 10, 15, 20 anos a gente vai lembrar de um dia como esse eu espero que a gente lembre de um furacão agressivo de um furacão forte, competitivo que dispute cada bola que lute por cada bola que faça o que historicamente o Atlético ele sempre fez bem seja vertical seja direto seja objetivo seja seguro seja peleador lute por cada bola e no final das contas a gente consiga chegar em mais uma final respeitando o adversário tendo humildade mas chegar em mais uma final e quem sabe depois desses 3 jogos se forem realmente 3 jogos a gente não consiga ser campeão desfrutem desfrutem sonhem joguem junto é o clube Atlético Paranaense mas é a história de cada um de vocês que acompanham esse clube em condições que nem sempre foram das mais favoráveis mas vocês estavam lá vocês estavam lá pra apoiar vocês estavam lá pra cantar junto e quem sabe a gente não vai poder cantar é campeão junto é campeão dessa vez do principal torneio do continente e quem sabe é campeão junto